Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre o MobZap SP, que é o Uber estatal de São Paulo. A prefeitura de São Paulo não consegue resolver nenhum dos problemas que ela se propõe a resolver, segurança, limpeza da cidade, manutenção da estrada, das vias, e resolveu entrar no ramo de Uber. Criou o Uber dela, chama-se MobZap SP. E como a gente falou, isso sempre dá merda, sempre dá errado. Já está dando errado, mas mais rápido do que a gente imaginava. Vamos ver os muitos problemas que o pessoal está enfrentando com esse aplicativo, que começa com o preço muito mais caro. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Feminista Libertária, Dic o Vigarista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. O aplicativo da prefeitura de São Paulo, segundo a descrição da prefeitura de São Paulo, é uma maravilha. A prefeitura ia cobrar só 10% de taxa, ao contrário do Uber, que cobra 20% de taxa. Então o motorista ia ganhar mais e o passageiro ia pagar menos. Olha que maravilha, que coisa fantástica e coisa e tal. O problema dessa história, como eu já expliquei para vocês, é que no final das contas o Uber investe um monte de dinheiro nesse aplicativo do Uber. Não apenas manter os servidores, mas também desenvolver o aplicativo, manter ele compatível, fazer divulgação, tudo isso custa dinheiro. E se a prefeitura de São Paulo não está fazendo todas essas outras coisas, esse aplicativo vai ser uma bosta. E se ela está fazendo essas outras coisas e conseguindo um preço mais barato, você tem um problema, aí que ela está tirando dinheiro de alguém. Alguém, provavelmente os pagadores de impostos, estão bancando essa diferença. Então esse aplicativo não faz sentido de forma alguma. O governo não consegue resolver nem os problemas que tinha que resolver mesmo, que era obrigado a resolver, e fica querendo resolver problema além disso. Acaba fazendo só merda, gastando dinheiro, torrando grana e desperdiçando. Mas assim, a propaganda da prefeitura era uma maravilha. Não porque vai ser barato, vai funcionar, e não sei o que lá, os preços mais justos aos passageiros e uma maior remuneração aos motoristas e coisa e tal. Olha só que coisa... Aí tem aqui, antes do lançamento, teve uma simulação dos preços, mostrando que, por exemplo, da Sé até o MASP, às 15 horas da tarde, o Uber estava cobrando R$24, o 99 R$15 e o Mobisap SP R$16. Um outro horário aqui, entre a Estação da Sé e o Terminal Rodoviário do Tietê, também estava aqui a diferença. Aí eles falam que, ao contrário do Uber e do 99, não tem preço dinâmico. O preço é sempre o mesmo, é só pela quilometragem, o que é um tiro no pé. Porque o preço dinâmico do Uber é uma das grandes sacadas do aplicativo. Você tem o problema de horários em que você tem pouca demanda, que pouca gente pega o táxi ou pouca gente quer andar no serviço, então você fica com um monte de carro ocioso, então você baixa o preço nesse momento, porque você consegue algum lucro ali, consegue manter pelo menos a coisa funcionando. Ao passo que, no momento que você tem muita demanda, você sobe o preço e lucra. É oferta e demanda. É isso aí, você compensa nesse momento aquilo que você perdeu no outro momento e consegue oferecer o serviço muito melhor. É uma das grandes sacadas isso. Ah, mas a prefeitura não gosta desse negócio de livre mercado, oferta e demanda. Não, isso aí é para o técnico lá, do burocrata, do planejamento central. Isso não existe, tem que ser um valor fixo e coisa e tal, né? Enfim, tudo muito bom, tudo muito bem. Parece bacana, né? Realmente, olha só, às 18 horas todo mundo vai usar o Mobisap, nos outros horários vai usar os outros aplicativos, que são mais baratos, mas beleza, tranquilo, sem problema nenhum. A questão toda é a seguinte, para para pensar. Quando o motorista de aplicativo aceita a corrida, ele também ganha mais no Uber quando tem o horário, quando está com supervaloramento. O que vai acontecer nesse caso, né? Os passageiros vão preferir o Uber às 15 horas, porque é mais barato que o Mobisap SP, né? Por causa da tarifa fixa. E quando chegar nas 6 horas da tarde, os motoristas vão preferir ir para o Uber, porque eles vão receber mais lá no Uber. Então, os passageiros não vão conseguir achar motoristas no Mobisap SP. Esse é o tipo de problema que já dá para a gente ver aqui, né? Mas se você olha para os preços aqui, parecia razoável, realmente mais barato que o Uber e coisa e tal. Começaram a usar o aplicativo na prática e adivinha? Os preços no aplicativo muito mais caros do que no Uber normal aqui. Um monte de gente fazendo isso. Até está cheio no Twitter do pessoal mostrando. Olha só, pô, não falava que ia ser mais barato? Agora está bem mais caro aqui o negócio. Tem gente falando que a média é o dobro do preço, coisa e tal. Pode ser justamente que eles compararam um momento... Veja como eles falam aqui, né? Como a tarifa não muda de acordo com o horário, tem um determinado momento, o horário que tem pouca gente trabalhando, pouca gente pedindo táxi, pedindo Uber, os preços são mais baratos realmente. Pode ser que seja isso que está acontecendo aqui, né? Mas é aquele problema que eu falei, né? O que vai acontecer no momento que está mais barato? Os passageiros vão querer o Uber e no momento que tiver mais caro o preço, os motoristas vão querer o Uber. Então, no final das contas, ninguém vai querer usar o MobZap SP, no final das contas, né? E esse é um tipo de problema, né? Claramente, isso aqui tem uma dificuldade nesse assunto. Mas o que acontece? Não é só isso, né? Outro grau de problema é justamente no uso do aplicativo. Por exemplo, eles estão reclamando aqui que se você abrir um outro aplicativo no seu celular ou sair de janela, o seu pedido é cancelado. Para pra pensar, quando você pede um táxi no Uber, né? Você tem que ficar com o aplicativo do Uber pra pedir, mas depois você pode abrir outra coisa. E, tipicamente, quando você está com o celular, você acaba abrindo um monte de coisa. Eu, pelo menos, ando com 300 janelas abertas no meu celular, 300 aplicativos abertos no meu celular, e fico trocando de um pro outro. Ah, com esse aplicativo não pode. Se você mudar o aplicativo, ele considera que você cancelou a viagem. Coisa mal feita, né? É bug que deveria ter sido testado antes, já deveria ter sido eliminado. É simplesmente inadmissível um bug desse tamanho chegar no final, né? Outro problema que o pessoal detectou, a equipe da Metrópolis tentou mais de uma hora fazer uma corrida com o MobZap, mas nenhum motorista aceitou fazer o transporte da barra funda para a vinda paulista, que era o momento que estava mais barato no MobZap do que nos outros aplicativos. Apenas em uma das tentativas, um prestador de serviço aceitou a viagem, perguntou pelo chat o endereço da origem e, em seguida, cancelou. Mesmo antes do cancelamento, o APP não mostrava a localização do motorista, então não dá para saber quantos minutos ia levar para ele chegar ali no passageiro, né? E, segundo estou dizendo, há mais de 35 mil motoristas cadastrados no aplicativo da Prefeitura, mas, no final das contas, é aquele negócio, olha só. Parece que em uma das solicitações, o aplicativo ficou mais de 30 minutos procurando um carro, então o sistema saiu automaticamente da tela e voltou o menu inicial. Ou seja, cheio de problema o aplicativo. E o que matou ele aqui no Rio de Janeiro foi exatamente esse tipo de coisa. No primeiro momento, aqui eles criaram o Taxi Rio, que era mais ou menos a mesma coisa, só que para taxista, né? E, no primeiro momento, o pessoal usava, você conseguia, né? Chamava táxi, coisa e tal, mas o que acaba acontecendo com o tempo, né? É muito mais fácil você chamar o Uber. O Uber você consegue chamar muito mais fácil em todas as situações. Esse táxi só de vez em quando em algumas situações. O pessoal acabava preferindo o Uber sempre. E aí, como tinha pouca gente pedindo pelo táxi, o cara do táxi começa a usar o Uber mesmo ao invés de usar o Taxi Rio, porque ninguém pede pelo Taxi Rio. Eu vou ficar pelo Uber mesmo, que vale mais a pena. Aliás, eu não sei como é que tá em outras cidades aqui do Brasil, mas aqui no Rio tem um monte de taxista simplesmente usando o Uber, né? Guiando com o Uber. E aí acontece o outro lado também. Quando a pessoa queria pedir pelo aplicativo da prefeitura, no final das contas, não tinha taxista aceitando, porque ninguém tava com o Taxi Rio ligado. Enfim, no final das contas, isso não resolve. E aí entra o outro problema, né? Que você começa a ter questão de desenvolvimento do sistema, de manter a atualização. a cada versão nova do iOS, a cada versão nova do Android, o aplicativo tem que ser atualizado, e coisa e tal. A prefeitura acaba não tendo interesse em fazer isso, porque não é o papel dela. Então a situação atual aqui, olha só, isso aqui, é o meu celular. Se eu clicar aqui no Taxi Rio, ele cai, tá vendo? Vocês viram? Eu clico aqui, ele entra e cai. Eu não consigo usar ele mais, não funciona mais o aplicativo. Não sei se tem gente usando ainda aqui no Brasil. No iPhone não funciona. pode ser que funcione em outros modelos aí de Android, coisa e tal. A maior parte das pessoas usa Android mesmo, então talvez não seja o problema. Mas esse é o fato, tá vendo? Cheio de problema aqui. Aliás, diferente de outros aplicativos do gênero, se a tela do celular apagar, ou se o seu... ineficiência. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho